Eu vou começando agora mais uma canção Vai com formas e palavras essa improvisação A play é 150 dentro de um avião Tu salta e não esquece de cair na marcação Nós não tá de bobeira, abresca a xiloteia Toma cuidado que pode ter camper na banheira Já pensou? Que doideira, tu mostrou coisa feita Ele tava escondidinho e tu virou peneira Bem-vindo ao gulag, se sobreviver você ganha sua liberdade Pensa aqui e você volta pra linha de frente Você perde e sua luta acabou A peita vai te amassar e tu não vai se contentar É só ratatá É só ratatá Se vê a tropa, se intoca, se não vai perder uns pontos Vai pro lobby tonto Vai pro lobby pronto E no gulag como é que é? Ha! E no gulag fica a prova a tua condição Se tu é bravo ou tu é bote, essa aqui é a questão O bote ali também se esconde, fica de cantão Eis, evita, atira e curte, pega o bandeirão Ajuda a moeda pra comprar o loadout Vem as armas, vem os perks, agora tu tá forte Em live seca, bunda, chora pra vantagem, goste Bateu um vante com piante, nem pegou um cover Agora a moda desses coelhos chora pra controle Sempre tiveram fove, achavam-se superiores Tem PC que enlouquece, dá xilique, se aborrece Quer morrer se toma pau de 30 FPS 30 FPS, é 30 FPS, é foda, hein? Do fundo do meu coração, eu não jogo mais isso a Sony 2 Os consoles tá de Ice System, não aguento mais Vai te amassar e tu não vai se contentar É só ratatá, é só ratatá É só ratatá, é só ratatá Se vê a tropa assim, toca assim Não vai perder uns pontos Vai pro lobby tonto Vai pro lobby pronto Antigamente eu era pró Agora eu tô tendo que abrir live pra falar de DS4 Eu não aguento mais a KitVision Olha, eu já tô aposentado Puta Tô nas minhas costas já Conseguiu baixar, Lucas? Mandeu Nossa, Lucas, tá aqui, tá aqui, tem dois, porra Eu peguei e peguei que tava morrendo Lucas, joga essa... Não, não vai dar Joga essa porra dessa compra e me compra Tem um saindo da água aí, ó, na tua frente Mais um último Aí, ó Derrubei Bate a fotinho, Lucas, com a ranqueada em primeiro Bom, caralho 176 pontos, cuzão Deus que... Você ganhou? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau